Vamos lá, vamos lá, vamos lá Salve rapaziada, bodão na área Estou muito feliz de finalmente estar conseguindo colocar em prática esse projeto que durou meses de planejamento Eu pensei muito tempo como eu traria vídeos para o YouTube com o mínimo de capricho para o pessoal Eu gostaria de usar isso como um hobby, então quero me divertir e trazer diversão, entretenimento para o pessoal E depois de muito planejamento, hoje eu estou conseguindo trazer esse projeto à tona O que a gente vai fazer basicamente aqui é uma run Na verdade é uma play game, né? Uma gameplay Play game De Super Metroid Eu não sou speedrunner, não vou tentar fazer um speedrun Tudo o que eu vou fazer aqui é só uma jogatina, talvez comentada Com algumas curiosidades, algumas coisas que eu sei sobre a série Ou curiosidades pessoais minhas com o game em si Então é isso, espero que vocês se divirtam o tanto quanto eu vou me divertir fazendo isso E vamos lá, começar Esse joguinho aqui, clássico dos clássicos da Nintendo 1994 veio, acho que depois do Super Mario World Depois aí do Zelda A Link to the Past E é isso A série Metroid, ela flerta muito com os filmes do Alien E uma coisa que eu vi um dia no YouTube o pessoal falando É que esse jogo Se tem uma palavra que representa esse jogo É solidão E realmente A sensação é que você está sozinho Explorando um planeta alienígena E o seu pescoço está à prova a todo momento Você vê aí, ó Vocês vão ver que a série Metroid Ela é muito rica no quesito Musical, né Direção de arte do game é fantástica Mas a trilha sonora brilha Então você vê Quão pesado é o tema, né Já dá aquele tom da aventura Já, tipo, ó Você está vindo aqui Não espere facilidades Tanto é que Tem uma história curiosa minha com esse jogo Basicamente na locadora que eu ia Não tinha Esse game Eu era aquelas crianças de videolocadoras Aí, órfãos No momento, órfãos Mas anos 90 Tudo que você conhecia sobre videogame Ou estava nas bancas de revista Ou nas locadoras Nas videolocadoras E tinha um pôster desse game Bem grande Com a Samus dando um tiro aí no Ridley E estava escrito assim Somente os melhores sobrevivem Mas eu queria jogar muito esse jogo Porque era um tom de desafio E o negócio parecia ser super legal E não tinha o game Eu fui descobrir esse jogo Com um camarada meu Já quando eu já estava para entrar na adolescência Lá por causa dos meus 12 anos O cara me deu de presente Mas a fita não salvava Então eu vim Só conseguir Bater esse desafio mesmo Na era dos emuladores, hein E... Vamos lá, né Não vou tentar fazer uma speedrun Mas isso não quer dizer Que eu não posso usar um cronômetro Então vamos lá Um, dois, três E... Bora Eu acho que os caras Eles usam uma Oron modificada Que pula essa parte E... Começa direto com a Samus entrando em Ceres Mas não tem problema A gente marca ali o... A hora do cronômetro E desconta depois Se for o caso Nessa introdução Linda pixel art Diga-se de passagem A Samus está recordando aí Das últimas aventuras dela Esse seria o Metroid 3 E esse que está aparecendo na tela para vocês O Metroid 1 Ela matando aí a Mother Brain E... Basicamente a Samus Ela é uma caçadora de recompensas, né Enviada pela Federação Galáctica Primeiro contra os piratas espaciais E depois aí no planeta CR388 Para... Aniquilar todos os Metroids Mas ele acaba deixando Esse bebê larva em... Específico vivo E... Ela acaba levando esse... Essa larva Para uma colônia espacial Para a Federação poder pesquisar Sobre as qualidades aí do Metroid Eles que acreditam fielmente Que os piratas espaciais Estariam atrás deles Por... É... Para criar uma arma biológica A Samus viu isso no primeiro... No primeiro game da série E... Uma curiosidade é que a Samus Ela foi... Eu acho que é a primeira Protagonista feminina No mundo dos games Eu não estou enganado Se não for dos games Pelo menos da Nintendo Ela foi a primeira Ninguém imaginava que Por baixo dessa armadura toda Parruda Teria uma mulher Na época ali Anos 80 Foi bem... Oh meu Deus Que surpresa E agora a introdução acabou E ela recebeu um sinal aí Para... De emergência Para a estação espacial SIS E é para onde ela vai Parece que a estação Está sob ataque Então vamos lá Esperamos que aí Dessa vez Tenha... Menos lag Possível Ah... Eu acho que sim Isso Não é porque é uma speedrun Que você pode ficar Travado nos lugares Bom, ainda tem um pouquinho De lag Mas muito menos Do que antes É ótimo Diga-se de passagem Jogar esse jogo Agora... Tomara também aí Que a minha... Que o meu escape Seja melhor Que o da última vez Foi vergonhoso É... É... Vai ser... Vai ser uma vergonha de novo Basicamente não era para tomar dano Falando ele é bem punitivo Nesse sentido Quando você erra Você Toma porrada Não tem jeito Agora a nossa amiguinha Samus Seguiu o seu Ridley Até o Planetas Labs Na verdade isso não mostra Mas acredito Que ou ela tenha Seguido Ou Ela foi para a única base Conhecida Mas aí não seria Uma base secreta Mas tudo bem Vocês vão ver Como esse jogo Ele seta a aventura Como solidão Eu vou ficar Uns minutinhos Em silêncio Vocês vão ver Ah legal Não liguei o Moonwalk Bom Tudo bem Eu ia tentar Fazer o meu stretch Aqui para poder Descer rápido ali Tentar clipar Uma plataforma Mas eu já não Esqueci de ligar o Moonwalk Tudo bem Eu nem sei se eu ia Conseguir fazer mesmo Então Até boa Só se Veja como A falta de trilha sonora Afeta a experiência Bom vamos lá Primeiro item do jogo Morphing Ball Ah estamos Um pouco da ideia também De trazer esse tipo de Gameplay É Ter registrado também Como eu fazia as runs O tempo O que eu errei O que eu preciso consertar Porque eu preciso aprender Então Em segundo plano Serve para isso também Interessante Ah Consegui de primeira Não acredito Meu Deus do céu Beleza Eles viram como A mudança De repente Estava vazio E agora BAM Depois que a gente Começa o jogo Aquela câmera Pega A gente lá A Morphing Ball E teria outro Ali do outro lado Mas A gente não vai Passar lá depois O começo Aí do jogo Eu vou pelo meio Mesmo E os caras Também não já Não me aloprar Logo de começo Eu iria pelo meio O pessoal faz A stretch Aí de pular Fazer o Wall Jump Mas Sinceramente Eu tentei fazer E Precisaria Treinar bastante Primeiro Para aquecer Os motores Porque eu estou Bem enferrujado Mas Realmente Eles O pessoal Que joga Speedrun Fala que é fácil Não é Eles fazem Parecer fácil Aí uma vez Que você já Pegou As threads A Memória muscular Aí sim Fica fácil Mas não é Assistam A minha run E logo depois Assistam a run Do salgadinho Da Brat 2019 Fazendo exatamente A mesma rota Que seria 100% Cara O maluco Joga demais Olha É inegável E vai ser Muito recompensador Também Porque Fazer o caminho Reverso Você vai falar Nossa Como o cara Joga ruim Como o cara Joga mal Mas não é Esse jogo É treta Bom Agora a gente Vai enfrentar O primeiro Boss do jogo O Chorizo Eu tô nem aí Tô mudando O mesmo Pra ele Vem drop Agora Ele vai dar Mais um saltinho De fé Vem mais uns Drop Beleza Não foi perfeito Mas Razoável Vai Aqui o cara Já sairia Na mockball Mas Outro Trick Que eu não sei fazer Mockball Eu sei fazer Uma ou duas vezes E nem vou tentar Fazer o Alcatraz Escape Que seria Sair com a Morphin Ball Pelo lado esquerdo Tentei várias vezes Já Ao longo do tempo E cara É muito treta Você tem que ter Uma precisão Muito foda A primeira vez Que eu vi alguém Fazendo esse Alcatraz Escape Foi um run De uma mina A BGS Eu acho Ou Algum evento menor Beleza E cara É visualmente Impressionante Se você Quiser Realmente Ver O que é Uma run E tem E tem muita Preguiça Procura As runs N% Aí Uma farmada Aqui em Misses Pra não ter O problema De ter que Fazer isso Lá na frente E cara Vejam Vejam N% Tem uma Do salgadinho Também Da Brat Muito boa É visualmente Impressionante O que os caras Fala Bom Agora Estamos chegando Em Brinster E a gente Vai tentar Fazer Um Truquezinho Aqui Da Mock Ball Basicamente Eu vou tentar Ah Já errei Ai Que burro Dá zero Pra ele Eu vou tentar Pegar O Super Missile Antecipadamente Se eu não demorar Muito Ok Se eu demorar Muito Eu vou cortar O vídeo E vou colocar Só A hora que eu conseguir Geralmente Não demora Muito Espero que não Demore muito Uma Hora Depois Ah Ele quicou Velho Eu tenho muito Essa dificuldade Com esse trick Porque os caras Fazem E a Morph Ball Deles Não quica A minha Quica Velho Eu pareço Uma bola De praia Já pareço Na vida Real Duas Horras Depois Eu tô suando Que nem um Porco No rolete Ah Isso Corre Agora Vai correndo Você tem speed Buster Vai Só vai Ah Eu pulei Mano Eu não apertei Antes da transição Da tela Eu não te acho Ah Não Foi Três Mano Ah Que tristeza Foram Três Quadrados Eu achei Que tinha ido Cara Não Eu não pulei Dois Mil Anos Depois Vamos lá Tentativa 999 Não vai Mano Não vai De jeito nenhum Mano Puta Que pariu Tô me dando Calor Aqui Pô Carro Vai 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 Ah Cara O que eu estou Estou fazendo O que estou eu Fazendo Errada Isso Cai Cai lá Embaixo Isso Cai lá Embaixo Faz isso Na moral Eu desisto Eu desisto Desisto Marca aí 31 minutos Pra tentar fazer Esse trick Eu desisto Sério Desisto Desisto Lembra daquele papo Que a gente tinha Tido Do tipo Ó Eu quero que isso aqui Seja divertido Não Não está saindo mais Acabou Não tem diversão mais Entendeu Então o que a gente vai fazer Se eu não estou me divertindo A gente vai Vai fazer Uma Uma outra run aqui Que seja divertido Entendeu Porque Não Não dá Desculpa Não dá